Música Tenta conhecer ele melhor, saber o motivo que levou ele a isso. É isso que eu queria saber. O abandono tem essa consequência, sim, também. A criança ficar se sentindo menos do que as outras crianças por essa falta. Então eles precisam do básico, que é justamente atenção, amor, carinho. É o direito de brincar, de conviver com a sua família. A alienação parental é aquela atitude em que um dos pais faz de tudo para quebrar a imagem do outro pai. Música A última vez que ele viu ele, ele estava com um ano e meio. Isso a gente foi no fórum assinar a papelada e tudo e tal, e ele estava com a minha mãe. E ele conversa com a minha mãe, pelo menos conversava com a minha mãe e tudo. E a minha mãe passou por ele, com o Gabriel, e ele virou rosto. Ele não abençoou, ele não falou, ele simplesmente virou rosto. O abandono afetivo é geralmente aquele casal que nunca esteve junto, não chegou a formar uma família, e houve uma gestação, e houve o nascimento de uma criança, e aí há um processo, às vezes, na justiça, de reconhecimento. E aí começa a situação de que aquela pessoa reconhece porque ele é obrigado pela justiça, mas ele nunca quer se aproximar daquela criança. O perfil é mais ou menos esse. A raiva é tanta, a beliculidade é tanta, foi muito magoado, acha que o filho também tem que ficar longe, e abandona o filho, às vezes paga alimentos, mas não visita, tem as visitas regulamentadas, mas ele não cumpre, ele não... Você vê, é outra pessoa, não é do alienado, nem alienante. Ele simplesmente deixa de exercer a paternalidade mesmo, o ser paterno. Acho que se ele fosse presente, seria bem melhor, e fica um vazio mesmo. Não saber que tem um pai, e o pai não é presente. E não é desculpa ter que viver em outro estado, porque de vez em quando ele vem à Brasília... Ele só queria vir, mas nunca veio. Passava, passava o tempo, ele poderia vir, mas não queria vir. Pode gerar consequências, como por exemplo, depressão, a falta de estabilidade emocional, repulsa também a determinado gênero, dependendo de quem, que não tinha o estímulo de convivência. Então são situações muito complexas que afetam muito o psicológico da criança ou do adolescente, e comprometem a sua formação como ser humano. Já está provado que pessoas já com 30, 40, ou idades até mais avançadas, passam a sofrer ou a ter, ou tem desde cedo, doenças psicológicas e emocionais, e dificuldades e síndrome disso, daquilo, daquilo outro, em virtude desse abandono afetivo. E aí tem entrado na justiça e pedido indenização em virtude dessa falta de amor que não lhe foi dada. Amar é faculdade, cuidar é dever. A frase foi usada pela ministra Nancy Andrigui, relatora de um processo julgado pela terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, em 2012. Na ocasião, os ministros entenderam ser possível exigir indenização por dano moral decorrente de abandono afetivo pelos pais. A decisão inédita condenou o pai a indenizar a filha em 200 mil reais. Para mim, o que dá direito à indenização é a prática de um ato ilícito, um ato contrário à lei, contrário à moral. Agora, o pai, por exemplo, que reside no mesmo local, se descuida, não procura o filho, não lhe dá nenhuma assistência moral, é possível que se indenize, é possível que isso, porque é dever do pai, dos pais, de um modo geral, dar assistência em todos os sentidos aos filhos. Ao contrário do abandono econômico, onde o pai ou a genitora deixa de contribuir, por exemplo, com a pensão alimentícia, a gente sabe que o dinheiro, a pecúnia, ela pode ser substituído, seja por outro ente familiar, por outra pessoa. Mas a questão da afetividade em si, isso daí é insubstituível. Se ele não ligar para mim, ele não vai ligar. Mas se ele não ligava, agora ele não vai me ligar. Em 2016, numa decisão unânime, os ministros da terceira turma negaram o recurso especial de uma servidora pública que buscava a indenização do pai pela falta de assistência afetiva e material na criação dela. Ao analisar o recurso, os ministros não identificaram a culpa na conduta do pai, que só teve a paternidade confirmada 38 anos depois do nascimento da filha. Nas situações de abandono afetivo, é possível sim aplicar medidas, por exemplo, para que estimulem o pai ou a mãe a que convivam com o seu filho, como medidas de orientação, conscientização, de encaminhamento a cursos e programas de fortalecimento familiar, para que ele possa compreender o quanto a sua ausência é prejudicial ao desenvolvimento daquela criança ou adolescente. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Eu tentei proporcionar um dia de boliche. Eu levei meu filho ao shopping. Quando ele saiu do carro, ele se recusou a sair da calçada. E liguei para os meus advogados, para saber como proceder naquela situação. Eu queria realizar a visitação, mas não estava conseguindo realizar a visitação. Enquanto eu falava com os meus advogados, meu filho sai de perto de mim, vai entrando para dentro do shopping. Eu vou acompanhando a uma certa distância. E ele vira a esquina, em direção aos cinemas. E eu perco contato visual com ele por pouco tempo. Desligo a ligação com os meus advogados. Isso quando eu viro a esquina, não vejo meu filho. E acionei a segurança do shopping. A segurança do shopping já disponibilizou três pessoas. Três vigilantes. Que começaram a varrer, inclusive banheiros e cinema. Entrar na sala de cinema atrás do meu filho. Liguei para a mãe dele, falando, olha, o nosso filho sumiu. Se ele te ligar, alguma coisa assim, me avisa, etc. Em cinco minutos ela chegou no shopping. O chefe da segurança chegou. E ele perguntou quem era aquela senhora que tinha vindo. Estava lá bastante aflita. E eu expliquei que era a mãe do menino. E ele chegou para mim e falou o seguinte. Pois ela estava aqui antes do menino desaparecer. Ela já estava no shopping. Chega a informação para mim, por parte desse chefe da segurança. Que encontraram uma criança no banheiro feminino. Dentro de um box. Jogando iPad. Eu perguntei para o chefe da segurança como é que encontraram. Falou assim, desde o momento em que eu desconfiei da sua ex-esposa. A gente botou um vigia para ficar olhando ela. Esse vigia percebeu ela pegando água. E levando para dentro do banheiro. E saindo do banheiro sem a água. A gente imaginou que ela podia estar levando água para a criança. Uma outra pessoa que também trabalha no shopping. Falou para ele que viu essa mesma mãe pegando o menino no banheiro de deficiente. E escondendo o menino dentro do banheiro feminino. A alienação parental é aquela atitude em que um dos pais faz de tudo para quebrar a imagem do outro pai. Para a criança. E não precisa ser só o pai. Pode ser qualquer parente. Tem pais que não chegam a falar mal diretamente. Mas a gente sabe que eles fazem de tudo para minar. Para atrapalhar esses encontros. O relacionamento entre a criança e esse outro progenitor que ficou, digamos assim, de fora do núcleo familiar. Sempre são as relações mal resolvidas. Fica tudo muito misturado. Eles não conseguem separar o que é da ordem do casal. Do ex-casal e da relação daquele homem e daquela mulher que são pai e mãe daquele filho. Ele falou assim, eu te dou o divórcio. Eu te dou a paz que você quer. Se a guarda do Lucas for minha. E naquele momento... E ele ainda falou assim, se a guarda do Lucas for minha. Mas ele mora com você. Em momento nenhum o Lucas vai vir morar comigo. Mas eu quero ter a segurança da guarda ser minha. E eu, querendo sair daquela situação, falei, tudo bem. Aí foi o meu maior erro. Foi ter aceitado isso. Até 2015, o Lucas morou comigo. E o pai visitando. Eu achando que aquela situação já estava completamente resolvida. Quando eu passei férias na casa da minha irmã na Espanha. Passei 34 dias. E quando eu cheguei, o circo estava armado. Ele tinha ido ao fórum, tinha requerido a guarda, atestou que ele possuía a guarda. E que eu tinha ido embora do país para me prostituir na Espanha. Eu estava de férias. A criança está num processo de identificação. Ela está construindo a identidade dela como pessoa, como ser humano. E ela tem essa identificação, tanto do lado do pai, quanto do lado da mãe. E aí, então, se um dos dois, dessas figuras importantes de identificação, eles são desqualificados, são desprezados, desconsiderados pelo outro. A criança fica muito insegura, muito em dúvida, inclusive, da sua própria identidade. E aí que começam a aparecer os conflitos. Quando eu cheguei, ele falou, não. Vai ao fórum ver o que está acontecendo. Porque o Lucas não sai daqui. E ele tinha feito, ele tinha falado tanta coisa para o Lucas, que o Lucas acreditava em tudo aquilo que estava acontecendo. E o Lucas morou com ele por seis meses. E foram os seis meses mais terríveis da minha vida e da vida de toda a minha família. Todos os dias ele era ameaçado, porque o pai falava que ele tinha que ficar lá. O Lucas tentava fugir de casa. Em 2010, a alienação parental foi inserida no direito brasileiro. A Lei nº 12.318 conceitua a alienação parental como a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente, sob a sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou a manutenção de vínculos com este. O primeiro caso de alienação parental chegou ao STJ em um conflito de competência. A mãe, detentora da guarda das crianças, buscava suspender as visitas do pai, alegando que ele seria violento e teria abusado sexualmente da filha. O pai, por sua vez, acusava a ex-mulher de fazer alienação parental. As denúncias contra ele não foram comprovadas, ao contrário da manipulação emocional praticada pela ex-mulher. Além de implantar memórias falsas nas crianças, ela se mudou repentinamente de estado, privando o pai do convívio com os filhos. Para o ministro aposentado Aldir Passarinho Júnior, relator do conflito na segunda sessão do STJ, as atitudes da mãe contrariavam o princípio do melhor interesse das crianças. Porque mesmo com a separação ou o divórcio, é importante manter ambiente semelhante àquele que a criança estava acostumada. Não me arrependo e recomendo a quem puder lutar pelo seu filho. Eu posso agora, eventualmente, ligar para ele, tentar me oferecer e me colocar à disposição. Eu me policio para fazer isso periodicamente. Recentemente eu liguei para ele, ele só me distrata no telefone, mas eu falo que eu amo, que eu quero vê-lo. Nós fizemos terapia familiar, eu e os meus três filhos, para, não é nem ressocialização, mas para que o Lucas conseguisse voltar para a gente. O Lucas era como se fosse uma visita. Ele sentava à mesa para comer, ele esperava, eu permitia ele comer. Ele não tinha a liberdade de, igual os outros, de pegar, de fazer alguma coisa para comer, ou mesmo sentar e ter a liberdade na casa dele. Não, ele sentava e esperava. Aí foi que eu ouvi e falava, você está errado. Meu filho, por que você não come? Eu posso? Mãe, eu posso fazer um leite? Eu posso tomar banho? Ele me pedia permissão para eu tomar banho. Tem sanções previstas na própria lei da alienação. Uma delas é a troca da guarda, a diminuição da convivência para poder que pare de alienar, multa se não cumprir determinações da justiça, no sentido de parar de fazer o ato de alienação. A nossa batalha, eu como psicóloga que trabalho com criança, é sempre conduzir os pais a se acertarem de alguma forma para que eles possam, os dois, continuar participando da criação do filho, da educação do filho, que é o que a gente consegue com a guarda compartilhada. Claro que a guarda compartilhada tem os seus problemas também, ainda mais quando é um casal mais problemático, mas mesmo assim é um direito. Para a terceira turma do STJ, a guarda compartilhada pode ser estabelecida mesmo com desavenças entre o ex-casal. A decisão veio ao julgar um recurso especial de pai contra a ex-mulher, que tinha a guarda unilateral das duas filhas. Houve registro de violência doméstica sem atingir as crianças. O pai sustentou que havia alienação parental e solicitou que as crianças permanecessem com ele. Como alternativa, pediu a guarda compartilhada, que foi fixada pela justiça. Os ministros reconheceram não haver risco potencial ou efetivo, além do desejo do pai em manter os laços com as filhas. Como medida inicial, o Conselho Tutelar sempre busca a orientação e a conscientização dos genitores para que eles possam entender o quão complexo é a situação de conflito e no que isso acarreta e prejuiza o desenvolvimento da criança, seja físico, psicológico ou social. Porque a situação da alienação parental é bem preocupante, que ela afeta, por exemplo, inclusive, a forma como a criança passa a se relacionar com os amigos, com a sociedade, com os parentes em si. O que importa é que uma criança nasceu e há um pai e há uma mãe, há um pai identificado e uma mãe ali. E essa criança tem todo o direito de receber o cuidado, o carinho, a atenção. Se não for possível que receba essa atenção no sentido do pai vir e fazer a parte dele, compartilhar dessa educação, que pelo menos ele possa financiar isso. e que a criança possa, pelo menos, ter registrado na sua história a existência desse pai e que esse pai foi lá e teve que assumi-la. Eu vejo muito poucas pessoas falarem da dor do pai. É uma dor muito grande. Quem quiser saber o que é a dor de um pai é ver o velório de um filho novo no seminário. Tem uma mãe chorando, mas também tem um pai. Essa é a dor. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo. Aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Os costumes mudaram e com a mudança dos costumes também houve uma procura maior a respeito desses temas. O STJ é muito atento, super atento a isso. As decisões são normalmente muito preocupadas com a alienação e com o abandono afetivo. São sim, mas as discussões são enormes ainda. O STJ tem uma dificuldade muito grande, porque ele é um tribunal em que há um funil para você chegar com a matéria até lá. Quando você chega, chega a determinada situação que ele tenta fazer dela genérica. Quando ele consegue fazer isso, vem normalmente até agora, por exemplo, do abandono afetivo, acordam-nos maravilhosos, explicando o porquê, etc. A mesma coisa na alienação parental. O STJ normalmente procura ser firme. E exige a guarda compartilhada como um dos meios que veio também para ajudar a não haver alienação parental. Tanto que normalmente a primeira coisa que os juízes fazem é dar a guarda compartilhada. Porque os dois pais passam a ter obrigações e a ter que se entender de alguma maneira. Vários processos envolvendo o abandono afetivo foram julgados pelos ministros do STJ. Mas ainda não há uma jurisprudência sobre o tema. Ao analisarem o processo sobre o assunto, os ministros da terceira turma recomendaram prudência aos magistrados quando forem julgar casos desse tipo. Eles alertaram para a complexidade das relações familiares e ressaltaram que o reconhecimento do dano moral é uma situação excepcionalíssima. Para os ministros, é preciso evitar que o poder judiciário seja transformado numa indústria indenizatória. Tem que ter cuidado no examinar o contexto que está sob julgamento. Não é erigir o abandono efetivo como uma presunção. O casal se separou e presume-se que o pai, a guarda ficou com a mãe, hoje até a guarda é compartilhada, mas a guarda ficou com a mãe. Então, não se pode partir de uma presunção de que o pai não deu assistência ao filho. Eu acho que essas presunções são perigosas. Tem que se examinar a caso a prova da prática de um ato que conduza a uma indenização do direito comum. Essas decisões demonstram a importância do convívio e o prejuízo que isso pode causar ao desenvolvimento daquela criança ou adolescente e daquele adulto. Então, elas têm o viés de conscientização da população, das famílias, com relação à questão da convivência, mas elas não conseguem suprir realmente aquele prejuízo que foi causado àquela criança ou adolescente ou adulto. Então, elas têm, na verdade, uma questão punitivo-pedagógica mesmo ao adulto que abandonou afetivamente seu filho ou sua filha. A criança que ela fica num processo desse de separação e de alienação ou de, mesmo do abandono afetivo, essa criança, ela precisa do respaldo, ela precisa de alguém que ajude ela a entender o que está acontecendo com a vida dela, alguém que ajude ela a se fortalecer, entendeu? A saber que ela vai poder construir uma história diferente dessa que ela vivenciou com os pais. A criança e o adolescente, eles precisam de coisas mínimas para a sua formação. São elas, por exemplo, o direito de convivência com os pais, com os tios, com os avós, com os primos, ter acesso à educação, cultura, saúde, lazer, mas o principal, eles precisam de amor, de atenção, de afeto, de respeito. Então, não adianta, por exemplo, você ter toda a condição financeira do mundo e entupir aquela criança ou adolescente de atividades, achando que ela vai ter todas as suas necessidades atendidas, sendo que, se você não ter atenção, amor, carinho ou afetividade, ela pode ter um prejuízo grande na sua formação. Apesar de ter ganho na justiça, ter sido reconhecida ali na ação parental, a visitação ter sido reestabelecida, foi confirmada, a guarda compartilhada, mas a decisão de moradia ficou por conta dele e do meu filho. Eu não tenho como, em um ano, reverter o pensamento do meu filho. Na cabeça dele, ele está mais protegido e seguro com o alienador, mas o alienador é uma pessoa que é capaz de se valer de um indefeso para causar mal à outra pessoa. É um passo de cada vez, né? Cada dia é uma novidade com o Lucas, cada dia é uma novidade na minha casa. E uma coisa que eu decidi também é não aparentar ser uma família feliz. Nós somos felizes. É isso que a gente precisa hoje. É ter a segurança da felicidade e eu trazer essa segurança para eles. É isso que a gente precisa fazer. É isso que a gente precisa fazer.